Se o meu povo se humilhar e se convencer de que só eu sou Deus Mando a chuva no seu tempo, que haja mantimento para os filhos seus Porque sou um Deus zeloso, mandei o meu filho morrer por você Repasso tudo de novo, se acaso o meu povo se arrepender Oh glória a Deus, se eu fechar o céu de forma que não haja chuva E o meu povo se humilhar e se arrepender Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Eu vi a chuva cair, vi a planta não nascer Vi também da triste seca, o povo fugindo para não morrer E o poeta perguntar, por que tal judiação? Eu também passei por isso, por faltar de Cristo lá no meu sertão Se o meu povo se humilhar e se convencer de que só eu sou Deus Mando a chuva no seu tempo, que haja mantimento para os filhos seus Porque sou um Deus zeloso, mandei o meu filho morrer por você Repasso tudo de novo, se acaso o meu povo se arrepender O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono Mas o meu povo não me conhece, Israel não me entende Eu vi criança chorar, velhos levantar a voz No sertão do meu nordeste, com medo da peste e da fome feroz Eu vi gente andando a pé, homens carregando cruz Todos em um só louvor, pro seu protetor, menos pra Jesus Se o meu povo se humilhar e se convencer de que só eu sou Deus Mando a chuva no seu tempo, que haja mantimento para os filhos seus Porque sou um Deus zeloso, mandei o meu filho morrer por você Repasso tudo de novo, se acaso o meu povo se arrepender Glória a Deus! 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 Obrigado.